E a presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo não vai permitir que a violência contamine a Copa do Mundo. Nós botaremos segurança pesada na Copa. As nossas forças armadas participarão em caráter de suazório, mas participarão em toda a retaguarda e também na contenção. Nós usaremos a nossa Polícia Federal, nós usaremos a nossa Polícia Rodoviária Federal e temos parceria com todos os governadores, com todos os governadores, temos feito reuniões sistemáticas e acompanhamos todos os eventos, sem exceção. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada.